Direto da redação, apoio! Sky, entretenimento através de filmes, séries, desenhos e seus canais preferidos. Liga agora na central de vendas da Sky. Laboratório Unidade Preventiva Gisele Marcucci, rua Professor Chanico 275, ligue 3731-5679. Restaurante Rio Branco, o melhor alacarte da região, mais de 40 anos de tradição. Doutor Mansur Saab, oftalmologista, atendimento na Clínica Pró-Saúde, em frente à Santa Cássia. Olá pra você, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 19 de abril. Tô chegando na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver acompanhando a nossa programação, seja pelas redes sociais ou pelo canal 36. E o friozinho voltou, né gente? Tá gostoso esses dias aí, né? De acordo com o site Clima Tempo, a temperatura máxima nesta terça-feira fica em 24 graus e a mínima em 11 graus. Preste atenção nessa notícia que a gente começa o programa de hoje, destacando aí o golpe do bilhete premiado. Novamente aqui, Andrade, esse é um golpe que ele é aplicado em todo o país e infelizmente sempre faz uma vítima. Na tarde de ontem, uma mulher foi vítima do golpe do bilhete premiado. Segundo ela, por volta das 15 horas, das 12 horas e 15 minutos, um desconhecido aproximou dela pedindo informações de um endereço. No momento em que aparecia uma mulher oferecendo ajuda. Você pode perceber que nesses golpes, eles são muito bem articulados. Sempre contam com a participação de outras pessoas para estar convencendo mesmo a vítima a cair nesse golpe, a dar uma certa quantia em dinheiro. Foi quando chegou aí essa pessoa oferecendo ajuda, foi quando o desconhecido falou que estava com o bilhete premiado e que precisava trocá-lo por uma máquina, o endereço que ele procurava. A autora pediu para ver o bilhete falando que iria ligar na caixa para verificar o bilhete. Você viu a ligação e outra pessoa que ela vai ligar que vai confirmar que o bilhete é verdadeiro, que a pessoa ainda não tinha ganhado. Na ligação, alguém falou que o bilhete era premiado e que o ganhador ainda não tinha aparecido. Nessa hora, o autor ofereceu uma quantia de 10% do prêmio se elas ajudassem ele. Porém, a vítima teria que provar que tinha uma conta bancária e que perguntou se tinha dinheiro na conta. Foi quando o autor, juntamente com a vítima, foram até uma agência bancária e a vítima efetou quatro sacos no valor de R$ 1.500 cada, o valor entregue ao autor, que entregou à vítima um saco dizendo que o bilhete e o dinheiro dela estavam dentro e ela poderia depositar no banco novamente. E era para ela esperar na porta do banco que ele já iria dar os 10%, para eles iriam na caixa e retirar o prêmio. Assim a vítima fez, porém, com a demora, ela começou a desconfiar e foi verificar o saco e percebeu que só tinha notas promissórias lá dentro. Olha, gente, infelizmente esse é um golpe que vem acontecendo constantemente aqui em Andradas e na região. Por isso é importante, desconfie. A pessoa ganhou lá 5 milhões, 6 milhões, 66 milhões na Mega Sena. Então, vai pedir para você aí um valor para dar de garantia, para ele sacar. Então, isso não existe, mas a gente vê que esse é um golpe muito estruturado. Várias pessoas participam para convencer a vítima mesmo a dar esse dinheiro. Então, a gente tem que ficar muito atento, desconfie sempre, acione a guarda, acione a polícia e outros golpes estão sendo aplicados em Andradas. No Instagram, muitas pessoas estão tendo o Instagram hackeado. Os bandidos, as pessoas colocam produtos vendendo. Muitas vezes as pessoas acabam querendo comprar esse produto e acabam perdendo dinheiro. Então, desconfie também de produtos muito baratos na internet. Se viu que uma conta de alguém foi hackeada, avisa essa pessoa, avisa os amigos para não cair nesse tipo de golpe. Então, temos que ter muito cuidado hoje, que os golpes estão aí. Infelizmente, quem fica com prejuízo é a população. Hoje, dia 19 de abril, é dia de Santos Pedito e às 18h30 acontece uma processão, saindo da igreja de São Benedito e em seguida a Missa em Louvor a Santos Pedito na comunidade Jardim Alto da Serra. Vamos acompanhar o convite. Eu sou o doutor Alcides Busato, eu faço parte da comunidade lá de Santos Pedito, do Alto da Serra, da igreja. Então, a gente tem a satisfação de convidá-los hoje, que hoje é o dia de Santos Pedito, é uma processão que vai sair da igreja São Benedito às 18h30 e vai se dirigir até a igreja de Santos Pedito, onde vai ocorrer a missa às 19h. O senhor gostaria de convidar todos. Eu gostaria de convidar todos para participar desse evento religioso, que seria uma grande satisfação para todos nós lá. E no domingo, o dia 24? No domingo, então, dia 24, a gente quer reinterar a presença das pessoas, os católicos ou não católicos também, são convidados, no sentido de abrilhantar essa festa lá no Lar da Criança Andradense, que já vai ter uma música ao vivo lá, que vai animar um pouco a festa lá, tem a presença do Quarentinha e o Adail, são os cantores, o Marcelo Costa também vai estar lá, ajudando aí na divulgação dessa festa. Ô meu diretor, imagina você levar aí pássaros no motor do carro? É isso mesmo. A Polícia Rodoviária Federal flagrou pássaros transportados dentro de caixas de leite no motor de um carro na Fernão Dias, em Pulso Alegre. As aves foram localizadas durante a abordagem da Polícia Rodoviária Federal. Segundo a polícia, o suspeito disse que revenderia os pássaros em São Paulo. De acordo com a polícia, durante a abordagem, o motorista, feita no quilômetro 871, foi possível ver ruídos dentro do motor do veículo. A polícia pediu para que o compartimento fosse aberto e, nesse momento, encontrou 11 pássaros, isso mesmo, 11 pássaros da espécie corrupião. Falei certo, meu diretor? É isso mesmo, o nome do passarinho? Dentro da caixa de leite encaixadas ao redor do bloco do motor. Um dos pássaros, segundo a polícia, já estava morto e os outros estavam em estado de saúde debilitado, livre das condições que eram transportados. Olha para você ver como que vai a ousadia da pessoa. Ela colocou aí caixas de leite vazia, próximo ao bloco do motor e colocou os passarinhos aí, as aves ali, para revender. E a polícia acabou localizando aí esses animais aí dentro do motor do carro. A partir da próxima quarta-feira, dia 20 de abril, Andrade estará sediando as partidas da 9ª edição dos Jogos Regionais da LIDARP, a Liga Deportiva do Alto Rio Pardo. As disputas na categoria adulto serão realizadas no ginásio poliesportivo Isoleta Tolentino Neves. Olha, futsal nessa quarta-feira, dia 20, às 20h, tem em Puyuna e Santa Rita de Caldas. Às 21h, tem Andradas e Bituro de Minas. No handball feminino, no sábado, dia 23, às 15h, tem AAPC, Poços de Caldas e Nova Resende. Às 16h, Andradas e Muzambinho. No basquete masculino, domingo, dia 24, às 9h, Andradas e Caldas. E às 10h30, Pouso Alegre e Santa Rita do Sapucaí. Falando de esportes ainda, no último sábado foram realizadas partidas das quartas de final da Copa Sabadão de Futebol Amador. No estádio municipal JK, o Panelão venceu o Juventus por 10x0. O Dínamo venceu o Los Travados por 2x1. Já no estádio municipal 7 de setembro, o Dallas venceu o Vila Leite por 2x1 e o Ode venceu o Bahia por 1x0. Com esses resultados, as equipes classificadas para as semifinais são Panelão, Dínamo, Dallas e Óleo. E veja aí como ficou os confrontos das semifinais que acontecem nesse sábado, dia 23 de abril. No estádio municipal JK, às 14h, Panelão e Óleo. E às 16h, Dínamo e Dallas. É a Copa Sabadão de Futebol Amador. Na última quarta-feira, foi realizada a entrega da premiação aos vencedores do terceiro concurso municipal de qualidade dos cafés de Andradas, promovido pela Prefeitura, em parceria com a Emater. O evento foi realizado no sítio Santa Rosa, localizado no bairro Bela Vista, na zona rural. Na ocasião, eles tiveram a oportunidade de participar do curso de métodos de preparação dos cafés e também foram contemplados com uma sessão fotográfica, como forma de valorizar o cafeicultor e o produto. É, gente, parabéns a todos que participaram mostrando aí o café de Andradas, a qualidade do café produzido e com certeza esse concurso estimula aí os produtores que também participam aí do concurso da etapa estadual com a Emater. A Polícia Militar vai lançar uma série nesta quarta-feira que vai mostrar como é o dia-a-dia da corporação na luta contra a criminalidade aqui no estado de Minas Gerais. A série tem seis episódios e recebeu o nome de Segunda Pede, O Preço da Ontem, que vai relembrar operações da polícia em todo o estado. Cada episódio terá duração de 20 minutos e ficará disponível no YouTube e no canal da série. A série foi inspirada em diversas ocorrências reais e principalmente na vida cotidiana dos policiais militares. A série tem o objetivo de valorizar essas pessoas que dedicam suas vidas a servir a comunidade, mesmo com o risco eminente de perderem a própria vida em função do outro. Então vai poder acompanhar isso daí a partir dessa quarta-feira no YouTube. Estou ficando por aqui, lembrando que logo mais às 19h tem o Telejota Integração com as principais notícias de Andradas e região. Direto da redação, apoio. Laboratório Unidade Preventiva Gisele Marcucci, Rua Professor Chanico 275, Ligue 3731-5679. Restaurante Rio Branco, o melhor alacarte da região, mais de 40 anos de tradição. Doutor Mansur Saab, oftalmologista, atendimento na Clínica Pró-Saúde em frente à Santa Cássia. Rio Gisnet, a melhor internet rural via satélite. Informe-se já na Central de Vendas Sky.